Olá, o repórter Justiça mostra os problemas causados pela dependência do cigarro. O tabagismo é hoje considerado o maior problema de saúde pública no mundo. Você já parou para fazer um cálculo simples? Quanto o fumo custa para o seu bolso? Eu mesmo tenho certeza que não cheguei a ter um índice muito grande de gasto no cigarro. Provavelmente essas pessoas que fumam, eu tenho a minha sogra que está agora ainda fumando, eu acho que ela também não é uma fumante tão ativa, mas com certeza tem uma margem provavelmente alta no final do mês. Mas o gasto normalmente é alto mesmo, só que o fumante parece não perceber. A gente fez as contas, se o consumo diário for um maço de cigarros mais barato do mercado, o gasto anual vai atingir quase R$ 1.300. Pelo maço diário da marca mais cara, o prejuízo vai ultrapassar os R$ 2.500 por ano. Em cinco anos, você queima mais de R$ 12.700. E não pense que fica só nisso. Uma lei de dezembro de 2011 instituiu um preço mínimo para o maço de cigarros vendido no Brasil. R$ 3. Até 2015, com um acréscimo de R$ 0,50 por ano, vai ser alcançado o piso definitivo de R$ 4,50. Para o viciado é barato, não tem preço não. Eu acho que as pessoas deixam de comer, deixam de fazer coisas de mais necessidade para fumar quando o vício é grande. Poderia ser bem caro, que assim menos pessoas comprariam. Eu acho que é barato, acaba sendo mais acessível e não impede que as pessoas adquiram esse produto que é tão maléfico à saúde. O reajuste de preços está ligado a uma política de desestímulo ao tabagismo. É porque o vício tem sérias consequências econômicas para todos nós, inclusive para os que não fumam. O governo gasta por ano em média R$ 21 bilhões, eu disse bilhões de reais, para tratar doenças causadas pelo fumo. Existem trabalhos mostrando que nos hospitais públicos, se você tirar os problemas ortopédicos e os problemas obstétricos, cerca de 60% a 70% dos pacientes que estão internados em hospitais públicos estão internados por uma doença relacionada ao tabaco. Quer dizer, o custo é inestimável. Eu acho que as pessoas têm que respeitar, já está mais que comprovado o mal que faz, então as pessoas têm que respeitar o que não gosta, o que tem alergia, o que se incomoda e tem que buscar esse respeito de espaço. Não é justo, até porque cada um sabe o risco que tem e não é legal você ainda estar compartilhando o risco com outras pessoas. O imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para o cigarro está em torno de 39%. A estimativa é que em 2015, esse tributo vai sofrer uma queda, 38%. O imposto fica um pouco menor, mas a arrecadação que vai para o governo vai aumentar. Em dois anos, cada carteira de cigarros vendida vai render 25% a mais de imposto para os cofres do governo. Além dos gastos, tem o desgaste e os riscos para a saúde de quem fuma. As tentativas são muitas. Não é fácil vencer o vício. Assim como a cocaína, a nicotina presente no cigarro é altamente viciante. E ficar sem essa substância nos primeiros dias... Se a pessoa é dependente, muito provavelmente, dependente da nicotina, do tabaco, muito provavelmente ela vai vivenciar um desconforto físico, emocional, psicológico, que é a síndrome de abstinência. O principal sintoma, o desconforto da síndrome de abstinência, além de modificação no padrão de sono, de apetite e irritabilidade, é algo que a gente chama de fissura, que é o desejo intenso relatado pelas pessoas como incontrolável, quase incontrolável de fumar. A nicotina sai do tabaco diretamente para o pulmão e dali para os vasos sanguíneos, o coração, o cérebro e outros órgãos. Quem tenta parar sente a ausência de nicotina no corpo. Tem sensações como tontura, depressão, irritação, dificuldade de concentração. Quando eu inalo a fumaça de cigarro, que tem mais de 5 mil substâncias, metais pesados, cancerígenos, venenos, tudo isso, isso é absorvido pelo pulmão e cai na corrente circulatória. Então, o tabagismo não causa só doenças pulmonares, como câncer de pulmão, bronquite crônico, efisema, ou doenças cardíacas, como hipertensão, infarto, etc. Mas pode causar doenças em todo o organismo, como, por exemplo, acidente vascular encefálico, conhecido como derrame, câncer de bexiga, câncer de mama. Tudo isso está ligado ao uso do tabaco, seja de forma ativa ou passiva. Os fumantes têm maior risco de sofrer câncer de pulmão, enfarte, bronquite crônica, enfisema pulmonar e derrame cerebral. Entre as mulheres que associam o fumo ao anticoncepcional, aumentam as chances de sofrerem ataque cardíaco, derrame cerebral, embolia pulmonar, aborto e dar à luz recém-nascidos de baixo peso. As pessoas geralmente sabem que o cigarro faz mal, mas poucos têm a noção, a dimensão do quanto ele faz mal. Poucos conhecem essa dimensão da dependência, da dificuldade em se parar de fumar. Então, que esse diálogo tenha uma característica informativa, para isso os pais, os educadores, as pessoas que estão junto ao jovem precisam se instruírem também, se esclarecer. Mas que tenha, além desse aspecto informativo, um aspecto de apoio à pessoa. As pesquisas mostram que um cigarro apenas fumado pela gestante durante a gravidez, em alguns minutos, acelera os batimentos cardíacos do feto, devido ao efeito da nicotina. Imagine então os efeitos na saúde do bebê quando a gestante fuma diariamente. É importante saber que quando a mãe fuma durante a amamentação, a nicotina passa pelo sangue e é absorvida pelo bebê. Você vai conhecer agora as medidas para evitar o aumento do consumo de tabaco e reduzir os danos provocados à saúde da população. A propaganda ainda é apontada como uma das principais responsáveis pelo incentivo ao uso do cigarro. A estimativa de que no mundo cerca de 5 milhões de pessoas morram por ano em decorrência do tabagismo. Até 2030, esse número deve dobrar para 10 milhões. Assim como no passado, existem pessoas que ainda acham que fumar traz algum charme. Muitos começaram no vício desse jeito, bem cedo. Nessa época eu tinha 14 anos, 13 para 14 anos. Começou cedo? Comecei cedo, justamente. Eu simplesmente achava bonito começar a fumar quando ia nas festas, para conquistar as meninas. E quem tinha, fumava um cigarro, chamava na época cigarro manso, que a gente fumava. Isso aí era o maior trabalho, fumando escondido dos meus pais. Aí tinha que mandar comprar cigarro na cidade, aí você comprava um pacote de cigarro, guardava lá. Aí naquilo você começava a fumar, ia em festa e depois começou a fumar também quando não ia na festa. E aquilo, a gente aviciava e fiquei dependente do cigarro por 36 anos. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, 200 mil pessoas perdem a vida todos os anos por causa dos males provocados pelo cigarro. O que explica os esforços para deter o poder avassalador do tabaco sobre a população. Aqui no Brasil, as leis de combate ao fumo estão cada vez mais rigorosas. Uma delas trata da exposição das pessoas à poluição tabagística ambiental. A lei de 1996 proíbe o fumo em recintos coletivos, sejam privados ou públicos. Autoriza o fumo em áreas exclusivas devidamente isoladas. Para este advogado, a proibição do fumo em ambientes públicos não significa uma restrição à liberdade individual e aos direitos dos fumantes. Na minha opinião, a legislação brasileira, federal, sobre o consumo de tabaco está em conformidade com a Constituição Federal. A liberdade é um valor importantíssimo para a nossa Constituição. Mas a Constituição também possui outros valores que devem ser preservados. É o caso especial da saúde. As pesquisas das entidades preocupadas com o assunto mostram que os fumantes se tornaram minoria. Eles começaram a encontrar dificuldades até no mercado de trabalho, a não ser aqueles profissionais que são considerados, digamos, indispensáveis. É o que diz este consultor em RH. A pesquisa que nós realizamos no ano de 2009, nós verificamos que o nível de tolerância para o tabagismo, ele diminui quanto maior o nível hierárquico. Então, para os níveis operacionais, realmente ele não é tolerado. Mas em uma razão da maior exigência de outras qualidades, outros requisitos para cargos mais estratégicos, de diretoria, de vice-presidência, de presidência, o tabagismo, ele é mais tolerado. Não que ele seja aceito totalmente, mas em razão das competências que as pessoas precisam para o cargo e pela dificuldade de encontrá-las, as empresas abrem mão, às vezes, de um não fumante e contratam fumante. A redução das oportunidades para fumantes no mercado de trabalho é consequência de um novo padrão adotado pelas empresas. Elas são empurradas pela competição, preferem não comprometer a produtividade e optam por contratar não fumantes. É importante saber que hoje, não precisar interromper a rotina de trabalho para fumar, faz a diferença na hora de assinar o contrato de trabalho. Considerando que uma pessoa gasta em torno de cinco minutos para fumar um cigarro e ela fume dez cigarros dentro do horário despediente, vai-se quase uma hora dia para o cigarro e isso reflete que são cinco horas por semana. Então, esse é o principal argumento das empresas em evitar os fumantes, a questão da produtividade. Tem também a questão do ambiente de trabalho e do absenteísmo, que as pessoas, às vezes, ficam doentes, são mais suscetíveis a problemas respiratórios e isso traz aí um problema de faltas no trabalho, de atrasos. Enfim, o cigarro não é bem-vindo. E o consultor lembra, não há discriminação no andamento desse processo. No momento em que são feitos testes, avaliações, simulações de trabalho e se verifica que realmente o profissional fumante tem uma produtividade menor do que o não fumante, então já a questão discriminatória não é tão forte, porque a empresa tem argumentos de escolher o candidato A em contraposição ao candidato B pelo resultado que ele teve nos testes ou nas simulações que foram feitas. E além da lei que restringe o fumo a alguns ambientes, há outras que foram editadas depois. Tem proibição de venda de derivados do tabaco na internet. Na proteção aos jovens, foi proibida a venda, fornecimento e entrega de produtos que possam causar dependência física ou psíquica a crianças e adolescentes. A publicidade de derivados do tabaco também tem restrições legais. No Brasil, um dos órgãos responsáveis pelo controle do uso do tabaco é a Anvisa. O Brasil proíbe patrocínio de eventos esportivos nacionais e culturais por empresas produtoras de cigarros. As campanhas para inibir a propaganda do cigarro também são constantes. O Brasil, por exemplo, tem um aspecto que é bastante importante, por ser um produtor de tabaco de volumes bastante elevados, com uma projeção internacional muito grande nesse aspecto, do ponto de vista comercial. A Convenção Quadro para o Controle do Tabaco é o primeiro tratado internacional de saúde pública da história da Organização Mundial de Saúde. É considerado uma resposta de 192 países à epidemia do tabagismo. O objetivo é proteger as gerações futuras das consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas provocadas pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco. No Brasil, a implementação da convenção se dá com a Política Nacional de Controle do Tabaco. A Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, não somente neste aspecto da Convenção Quadro, a implementação da Convenção Quadro de Controle do Tabaco, tem a responsabilidade, na realidade, de estar junto com os países, com todos os países, membros, auxiliando a estruturação dos seus sistemas de saúde. A propaganda e a publicidade do cigarro são consideradas as maiores responsáveis por essa epidemia. As embalagens de cigarro são verdadeiras inovações recentes, onde você encontra embalagens metalizadas, coloridas, apelativas, com forte capacidade de sensibilizar crianças e outros consumidores, porque justamente elas se assemelham muito com outros produtos próprios dirigidos para crianças, como bomboniers. Hoje, uma embalagem de chiclete e uma embalagem de um cigarro, elas são muito próximas em termos da estratégia visual adotada pelas empresas. A atuação dos governos tende a dificultar essas ações. Uma delas, de grande impacto, foi uma resolução publicada pela Anvisa, em 2008. Ela estabeleceu o uso de imagens e frases de advertência nas embalagens dos produtos derivados do tabaco. As imagens e as frases mostram as consequências do uso do cigarro. Essas imagens devem ser substituídas a cada período de cinco meses. Além de coibir a propaganda, uma forma de reduzir a atratividade também é a carteira genérica para o cigarro e para os produtos derivados do tabaco, já implantada em alguns países. O produto é sem apelos visuais para que os consumidores não se sintam atraídos. Um maço de cigarro sem esses apelos visuais todos para os jovens consumidores. Uma carteira genérica, onde tem o brand da marca, o nome do cigarro daquela marca e advertências próprias alertando os consumidores para os malefícios daquele produto. Muito simples, como uma embalagem genérica de remédios. O consumo de tabaco no Brasil caiu de 19,3% em 2006 para 15,6% em 2012. É o que diz uma pesquisa divulgada este ano pela Universidade Federal de São Paulo. O repórter Justiça mostra agora para você como algumas pessoas conseguiram parar de fumar. Que tal aproveitar um novo ano que vem aí para abandonar o cigarro também, hein? O motorista Secundino Gomes, bem que poderia ter um sobrenome assim, Atitude, ele conta que parou de fumar no dia que pôs essa ideia na cabeça. Oito anos já se passaram. E quem parou de fumar assim de um jeito tão rápido, não esquece nem as datas. Sempre a minha esposa, como ela é evangélica, ela cobrava muito. E eu dizia, não me cobra porque o dia que for parar de fumar, eu paro. Quando foi um dia lá e eu fiz uma brincadeira no trabalho, no local de trabalho, no dia 10 de novembro de 2005, eu disse, olha, eu vou comprar essa carteira de cigarro, vai ser a última carteira de cigarro que eu vou fumar. E eles não acreditaram. E eu fumei nela durante cinco dias. No quinto dia eu tinha ainda a média de uns cinco cigarros nela. Eu convidei quatro colegas fumador e fui para a beira do rio. Fiquei três dias na beira do rio pescando com eles, fumando ao meu lado, e eu não senti nenhum cigarro. Aí, na volta para a cidade, eu disse, eu sou capaz de parar de fumar. E foi a última vez que eu fumei, dia 17 de novembro de 2005. Mas aí eu decidi testar o comportamento de um homem que se diz assim, tão senhor da própria vontade. Olha o maço de cigarros que eu saquei do bolso para mostrar para ele. Eu saio perto dele, eu posso tirar um cigarro e cheirar, que eu gosto do cheiro dele, mas a fumaça eu odeio. Ficava com o cigarro na mão e fazendo as coisas aqui. Verônica também é ex-fumante, mas não viveu uma decisão da noite para o dia. Foi esse baixinho aí com ela, o Caio, de quatro anos, o maior motivo para a secretária abandonar o vício. Eu sempre tinha que sair de perto dele para poder fumar. Então, a maioria do tempo que eu ficava em casa, que eu disponha para ficar em casa, eu dividia entre o cigarro e entre o neném. E quando eu parei de fumar, eu consegui ficar muito mais tempo com ele. Aliás, em tempo integral com ele. Então, cinco minutos a cada cigarro multiplicado por 30, é o tempo que eu ficava longe dele. É, mas agora ela não tem mais que dividir o tempo. Quando está em casa, o filho está sempre por perto e faz questão de ajudar a mamãe. Caio! Vem, meu ajudante. O cigarro, além de distanciá-la das melhores e mais importantes coisas da vida, também a escravizou. Eu me tornei uma dependente do cigarro, porque eu não conseguia viver sem o cigarro. Podia ficar sem comer, sem dormir, sem... Mas agora, sem o cigarro, eu não conseguia ficar. Acordava, levantava da cama, acendia um cigarro, ia fazer o café com o cigarro na boca, e tomava café, saía para trabalhar com o cigarro na boca. Descia de hora em hora para fumar, e em torno de 30 cigarros por dia que eu fumava. Ou mais. E olha que o vício começou de um jeito bobo. Apenas um cigarro em uma farra com as amigas. Quando eu tinha 26 anos, eu e minhas amigas fomos dançar, e elas disseram que era legal fumar e tomar uma cerveja. E foi assim que a gente começou, na brincadeira, começou a fumar. Quem quiser saber como Verônica parou de fumar, é só começar a frequentar grupos de ajuda. Frequente grupo. Frequente. Frequente. E tome a decisão de que é necessário você cuidar de você. E pare de fumar, que não serve. Essa droga não serve para a gente. Não serve, realmente não serve. Este aí é um dos grupos de ajuda que se reúne uma vez por semana em uma igreja de Brasília. Os fumantes anônimos preferem não mostrar o rosto. A terapia é coletiva para abandonar o vício. É assim que um participante dá força a outro, e todos conseguem, dia a dia, não tocar novamente em uma carteira de cigarros. Este aposentado chegou aqui, movido pela dor de perder a família para o vício. E também de descobrir que tem um enfisema pulmonar. Meu pai morreu com câncer por causa de cigarro, na próstata. Minha mãe morreu com câncer no pulmão por causa de cigarro. E ela era fumante passiva, né? Ela nunca fumou. E meu irmão foi o último agora, morreu também com câncer no pulmão por causa de cigarro. Por que motivo eu vou conviver com o cigarro? O governo também tem políticas de ajuda a quem pretende parar de fumar. Os dados mais recentes mostram que, em 2012, 175 mil pessoas foram atendidas em unidades credenciadas ao Programa Nacional de Controle de Tabagismo, o PNCT, espalhadas em 1.159 municípios brasileiros. Desde 2005, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece tratamento a fumantes, de apoio psicológico a medicamentos e atendimentos educativos e terapêuticos. E a Verônica recebeu um desses atendimentos. Usou o adesivo. Tudo começou quando ela conheceu um senhor que passou pelo tratamento oferecido pelo governo. Ele falou que existiam uns centros especializados que dão palestras para parar de fumar do Ministério da Saúde. E ele pegou meu nome e colocou lá. E eu não acreditava que isso funcionava. E um dia a Lúcia Ivânia me ligou e eu fui fazer entrevista com ela e eu comecei a fazer o tratamento. E durante todas as terças-feiras, durante um mês inteiro, usei o adesivo. Meu grau de dependência era médio e consegui parar. O ex-fumante sabe, não é fácil parar, mas também não é impossível. O banido da minha vida é essa que é a base. Você nunca deve falar, nunca, eu vou fazer isso. Eu parei há oito anos e não tenho vontade de voltar, com certeza. O programa terminou. Mas a gente quer conhecer a sua opinião sobre os temas que estão sendo abordados aqui. Você também pode sugerir assuntos para as reportagens. Mande um e-mail para a gente. O endereço é repórter.justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br. O Repórter Justiça volta na semana que vem. Até lá. O Repórter Justiça volta na semana que vem. O Repórter Justiça volta na semana que vem.